A esquerda está a foto da princesa Isabel, a Redentora, a mulher que em 13 de maio de 1888 libertou os escravos da escravidão. Na foto da direita está a princesa Isabel de Olianza e Bragança, condessa de Paris, sobrinha da princesa Isabel. E você, acha que as duas se parecem? Deixe aí seu comentário e participe do canal Monarquia Livre. Deixe aí seu comentário.